E aí, meu povo, tudo certo? Gente, eu vim hoje aqui mais uma vez para trazer uma reflexão aqui para nós. Estou aqui descansando, acabei de parar, já é noite, hoje eu plantei mais açaí, hoje eu ajudei o pai na reforma da cozinha. Estou agora aqui relaxando, tomando o meu leitinho de vaca, que eu fui hoje de manhã comprar, fiz um vídeo também. Então hoje é o seguinte, o tema da minha reflexão hoje são curando as feridas. Durante a plantação do açaí, que hoje eu plantei no meio do capim, a gente tem uma plantação de capim aqui, que é uma vagem muito boa e já tem a irrigação que é do capim e fica próximo da cocheira do gado, que toda vez que a gente lava a cocheira, aquela água com as fezes, né, com esterco, vai todinha para aquela vagem. E é maravilhoso, né, então a gente decidiu plantar o açaí lá. Só que aí eu passando pelo meio dos capim, o capim ele tem um pelinho que ele corta bastante. E aí eu não sei se vocês vão conseguir ver a minha mão tá arranhadinha, ó. E aí eu tinha esquecido já que tava cortado. Tava trabalhando, tava fazendo uma coisa e outra. Mas quando eu fui tomar banho, que o sabão e a água bateu, a ave maria doeu, viu? Aí foi que eu lembrei que tava com a mão toda arranhada. E aí o Espírito Santo, como sempre, é meio engraçado assim a forma como ele fala. Mas aí a gente, eu comecei a refletir, né, ele começou a ministrar no meu coração que mesmo assim são as feridas da alma, né. Quantas vezes a gente não se machuca, né, com palavras, com atitudes, né, das pessoas, vem uma palavra e nos fere, é, e dói. E muitas vezes a gente prefere deixar pra lá aquela ferida, a gente não quer tratar, né, a gente ignora. Ou até mesmo a gente esquece, né, esquece que tem aquela ferida que não foi tratada ali. Mas uma hora você vai lembrar dela. E quanto antes a gente trata uma ferida, mais fácil é dela cicatrizar. Porque quanto mais tempo ela passa, que ela infecciona, que ela cresce, que ela aumenta, né, então aí se torna mais difícil, mais doloroso. Quem já passou por isso sabe como é doloroso tratar qualquer ferimento. E infeccionado, pior ainda. Então, a gente precisa, assim que a gente sofreu algum ferimento, a gente precisa imediatamente tratá-lo. Né, ou resolver, tratar. Temos que colocar logo o remédio. E eu tenho um remédio que é infalível, infalível. Hoje eu vou falar pra vocês aqui, que esse remédio não tem contraindicação, não tem chance de infeccionar, de não sarar. Ele é 100% de certeza de sarar sua ferida. Sabe qual é esse remédio? Esse remédio se chama Jesus Cristo. Isso mesmo. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, através de Jesus, né, que teve lá aquele sacrifício, né, que morreu a morte de cruz por amor por mim e por você, é através daquela atitude que ele tem toda autoridade e poder pra sarar todas as nossas feridas. E é simples, basta a gente pedir. Basta a gente orar, basta a gente entregar, basta a gente confiar nele, né, apresentar a ferida, a dor pra ele. E ele vai sarar, mas com certeza. Com certeza. Às vezes ele mesmo permite, né, que a gente passe por algumas, algumas dores, algumas feridas, pra que a gente possa até se aproximar mais dele, pra que ele possa cuidar de nós, pra que a gente possa ficar juntinho dele, porque ele é maravilhoso e o maior desejo de Deus e de Jesus é se relacionar com a gente. Então, hoje a gente aprendeu que toda vez que você tiver uma ferida, não deixe pra depois, não procrastine, é, é, apresente ao Senhor, chame Jesus pra, pra te dar discernimento, pra você não esquecer, né, não deixar pra lá, mas que você encare a dor, que você peça ajuda a ele e ele vai te ajudar a sarar a tua ferida, tá bom? Então, é com essa reflexão aqui que eu me despeço de vocês nesse dia. Fiz bastante vídeo hoje e vou continuar aqui na minha meditação com o meu Deus, tomando meu leitinho de vaca, curte, compartilha, manda essa mensagem pra quem você ama e abençoe a vida dela, tá bom? Deus te abençoe, tchau!